Eu sou o idealizador da Escola Brasileira de Programação da Linguística, Hipnose e Coaching, que é hoje um dos maiores centros de excelência humana do Brasil. Nós operamos no mercado há mais de 15 anos, ministramos treinamentos para as maiores multinacionais brasileiras, ministramos treinamentos para algumas milhares de pessoas dentro da nossa fundação. Eu estou aqui hoje para falar sobre um sujeito muito especial de nome de Marcelo Lima. Marcelo desenvolveu um treinamento que se chama Fórmula dos Treinamentos. E o treinamento Fórmula dos Treinamentos tem causado uma revolução no mercado brasileiro, permitindo que outros treinadores tenham acesso a todo aquele conhecimento que estava escrito aos treinadores mais antigos do país, permitindo que novos treinadores, coaches, pessoas que trabalham com pessoas, seja na área de RH, seja com coaching pessoal, com coaching empresarial, seja com treinamentos comportamentais, pudessem aumentar a sua gama de conhecimento sobre dinâmicas, como realizar uma dinâmica, as razões pelas quais se realiza uma dinâmica, como faz o briefing, como faz a execução, como faz o debriefing de uma dinâmica. O curso Fórmula de Treinamentos tem feito muita diferença para a nossa empresa, para a nossa escola e também para os nossos alunos. Nós temos colocado dinâmicas que nós não conhecíamos dentro dos nossos treinamentos, temos melhorado dinâmicas que nós já conhecíamos, mas no curso Fórmula de Treinamentos, o Marcelo Lima, com muita maestria, aplica dinâmicas, às vezes com um detalhe diferente, um detalhe que faz toda a diferença. Falar para você o seguinte, mesmo que um instituto, mesmo que uma empresa de treinamentos está no mercado há mais de 15 anos, o curso Fórmula de Treinamentos tem feito toda a diferença. Então, se você está um pouco ainda indeciso entre adquirir ou não adquirir esse curso, eu dou o meu aval, entra para esse time de treinadores comportamentais de alta performance, porque nós juntos vamos fazer muita diferença na vida de muita gente. E aí 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 E aí